Top 9 Você vai criar a sua via? É duas pequenas Muito obrigado A montanha abriu a caixa Tchau Top 8 Top 7 É David Tchau 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 Eu acho que é mais fofo. Obrigado. Obrigado. Top 5 Boa noite. Da Eva é aqui, né? Oi? Eva. Eu sou? Da Eva. Eva. Ah. Deu um branco. Nada, que eu tava mandando a foto, eu sei que eu te digo que eu quero ser limpo. Ah, tá. Obrigada. Por nada, tchau. Top 4 Vamos lá, tchau. O que é que está aí? Não tem uma passada, irmã? Não tem uma passada, irmã? É isso aí? Hum. 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 Vamos proibir a barça, claro. Hum. 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 O que é isso? Obrigado. Para pegar o cartão, hein? Sabia que você não ia querer, não, hein? Não, obrigada. Nossa, só essa aqui, ó. Você pega ela, hein? Obrigado. Então, boa tarde e boa noite. Top 2 Vamos lá, gente. Para a depth. E aí Ah, tem que pôr o valor, é R$28,99 É que eu esqueci de pôr Apertou o verde, ah, já apertou Deu certo Ketchup, maionese, você aceita? Ketchup Maionese Obrigado, tchau Boa noite pra você também Top 1 Opa, tá lá Não, mas eu, quando eu apertei ali eu vi se você abriu pra cá É porque ele não tá, eu me perco Deixa eu passar por fora Não tem ninguém lá Ah Não tem ninguém, se eu pode abrir Não tem ninguém, se eu pode abrir Adjetar Não tem ninguém lá Apertou o caixão lá Aqui Aqui E aí Não, eu tenho mesmo que não brilho Ah, eu saio direto Eu não, mas o mal é que foi, se quiser porque eu pedi dois carolhos, eu pedi uma piscina, eu pedi uma piscina Ah, eu falo é lá, essa promoção é direto, eu falo Eu tinha parado de fazer porque era minha, sabe? Aí voltou hoje, depois de dormir hoje Pois é, melhor voltar Hoje é a primeira vez que estão fazendo Pois é, obrigada, viu? Por nada